Continuidade, essa é a palavra que resume a necessidade do paciente em cirurgia de catarata. Com rigorosos protocolos e um conjunto de ações adotadas no acolhimento humanizado e seguro do paciente, os atendimentos recomeçaram. Testagem validada, segurança, estrutura adaptada, tecnologias, cuidados, acompanhamento em pós-operatório e alta médica. São estratégias e requisitos de qualidade que só a Saúde Link pode oferecer. Saúde Link. Diferente por você.